Realmente, representantes de alto nível fazendo móveis e objetos sob características brasileiras. E isso, no meu entender, se deve muito ao conhecimento e ao intercâmbio de informações. E quando você tem, você oferece ao designer condições de fazer a obra dele, tanto materiais quanto produtivas, fatalmente ele vai trabalhar em torno dessas condições. E esses produtos vão acabar sendo inéditos. Não há outra forma, por exemplo, você não pode copiar uma coisa em plástico, bem em madeira, por exemplo. Então essa cópia não existe. Então se você trabalhar bem a madeira, fatalmente você vai ter produtos bons. Já que, na minha opinião, o designer brasileiro tem uma expressão muito própria, mais do que isso não é uma questão nacionalista, é uma questão de uma realidade. Eu acredito realmente que ele tem uma possibilidade de visualização diversa do que acontece nos outros lugares do mundo. Então o nosso problema não é criatividade, o nosso problema é conseguir encontrar formas de exercer essa criatividade. E nesse sentido, a Casa Brasil se configura cada vez mais como não é o que isso acontece. Visite a Casa Brasil 2013, de 13 a 16 de agosto, em Bento Gonçalves.